Nosso corpo de sangue, acolher os pedidos da comunidade aqui reunida em nosso nome. Vores que viveis divinais para sempre. Amém. Vores que viveis divinais para sempre. Vores que viveis divinais para sempre. E do recorde de nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Vores que viveis divinais para sempre. Amém. Vores que viveis divinais para sempre. Amém. Vores que viveis divinais para sempre. Vão se transformar. Vão se transformar. São há limites para o amor. Vem transformar também minha vida. Vão se transformar. Vão se transformar. Vão se transformar. Vão se transformar. Vão se transformar.